Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje eu vou jogar com o deck Monoad Control. Bom, esse deck aqui, essa lista que vocês estão vendo aqui na tela, ela fez 5-0 esses dias aqui no Magic Online e quem fez esse 5-0 foi nada mais nada menos do que o Vinícius Espanhol, que é um jogador aqui de Porto Alegre que está sempre jogando nas lojas e quando ele fez o 5-0 eu vi a lista ali no MTG Goldfish, eu vi o nick dele ali que ele tinha feito e eu pedi pra ele o deck emprestado pra eu jogar algumas partidas no Constructed Open Play pra mostrar um pouco do deck pra vocês. Então é isso, primeiro eu vou mostrar pra vocês uma conversa aqui que eu tive com ele que ele me falou o seguinte, que ele fez o deck inspirado no Stomp, que usa duas cópias de... deixa eu ver aqui... duas cópias de várias cartas do... que são side no main deck e ele falou sobre o... algumas cartas que ele escolheu no... no... pra colocar no... no main deck uma delas é o Standard Bearer, que... que é muito bom, pra quem não sabe, ele é muito bom contra Stomp e contra GW Auras Stomp que tá no... em primeiro lugar, assim, na representatividade do formato o Core Sanctifiers, que é esse aqui, que ele é muito bom contra Finch Auras e Kudota, segundo eu vi no espanhol, eu concordo com ele e o bicho que vira, se eu não me engano, é esse aqui que ele tá falando Field Surgeon, é pra segurar o Gurmag e o Delver mas eu não tenho certeza que é esse... não, esse aqui, esse aqui, o Guildians Law Keeper e o Yucatian Javeliners contra Auras, que é muito bom contra Auras mesmo, porque ele dá um de dano e mata uma aura e daí eu perguntei pra ele sobre algumas cartas, sobre como, por exemplo, o Field Surgeon no main deck e o 3 Battle Street no main deck daí ele falou sobre o Capitão, que é esse aqui, o Capitão do deck, segundo ele, que ferra a maior parte do deck do... maior parte do meta, já que ele... o deck tem muitos bichos no... esse deck fica com muitos bichos no campo então tu faz o combate ser muito bom pra ti e... e é praticamente isso, então ele é muito bom o main deck, no sideboard ele também é muito bom contra a Electriquery, principalmente e... eu perguntei o nome do deck, que ele tava em dúvida entre Monoight Control ou Monoight Midrange mas eu vou dar o nome de Monoight Control porque eu acho o nome mais legal, assim, sabe? tipo, uma coisa meio diferente, assim, sabe? Monoight não tá muito acostumado a ser control, tá mais acostumado a ser... agro, né? então vou dar o nome de Monoight Control mesmo que... que essa nomenclatura fique entre o Monoight Midrange e Monoight Control daí ele falou algumas cartas tops, né? segundo ele, que são o Squadron Hawk mais o Lascaossos, que ele tá usando 3 cópias também o... o Quarsky Fisher mais o Traven Spector, que dá muito cara da advantage e o guinchado por... por batalha, que é o... deixa eu ver qual é o... o Battle's Creed o Quartal e o Journey to Nowhere daí é isso aí eu vou... vou falar algumas coisas... apesar das conversas que eu tive com ele pra mostrar pra vocês o... o que que ele falou sobre o deck, assim, ficou uma entrevista porque, na verdade, ele... eu queria fazer uma entrevista com ele, na verdade, pelo Skype mas ele tava sem microfone e daí não vai dar pra fazer essa entrevista então, tudo que... que eu consegui captar, assim, pelo deck foi conversando com ele esse pouco aqui que a gente conversou no Magic Online mesmo mas eu vou explicar algumas cartas do deck pelo que eu sei, assim, do... do... do formato e tal eu vou explicar pra vocês bom, 3 Bond Splitter, que é uma carta que... eu usaria 4 eu acho que é uma das únicas mudanças que eu faria no deck, assim porque o Bond Splitter, ele é muito bom nesses decks... ou... desses decks com... com criaturas pequenas ele é muito bom com... com o Squadron Hawk mas eu acho que ele optou por 3 pelo fato... pelo fato de, talvez, estar enfrentando um deck com muita remoção muita remoção mesmo e talvez o Bond Splitter não seja tão bom, assim, quando tu não tem criaturas então, talvez seja alguma coisa desse tipo bom, 2... Gideon's Lawskeeper, que ele... ele tinha mencionado, que é contra... Grumar Gangler, Devil of Secrets e ele é muito bom no geral, né? porque ele tá sempre... ele é uma removal que tá sempre ali presente que... que caso não tenha uma... uma resposta pra ele ele vai ser uma criatura que vai fazer muito estrago no jogo bom, o Hecatin Javeliers, como ele tinha dito também é uma carta que é... meio que sai de... main deck que tá usando no main deck que é contra Mono White, Mono Blue, Fadas, aliás e é isso aí, é muito bom também contra vários decks com... um... um de resistência e eu acho muito bom também essa carta, também pode dar um... um... pode voltar ela pra mão com... EVR Mechanic ou com o... Quar Sky Fisher, pra tentar dar o... dar o... efeito de novo 3 Sun Lens, que é muito bom contra qualquer deck que não seja branco 4... não... não se usa 4 cópias da Sun Lens porque tu pode estar usando... pode estar contra um deck... branco que daí tu não vai querer ter... muitas Sun Lens na tua mão Trava Inspector, que segundo ele é uma das melhores cartas do deck, se eu não me engano ele falou alguma coisa desse tipo e eu concordo caso ele tenha dito, caso ele não tenha dito eu concordo eu... vou estar dizendo isso pra vocês que é uma das melhores cartas do deck porque é uma mana, 1 barra 2, é um corpo bom, porque não morre pra Electricker e bom pra combate, pra dar double block coisas do tipo e tem Investigar, que... que cria uma... um artefato que tu paga 2 pra sacrificar e comprar uma carta, todos já devem a essa altura do campeonato conhecer Trava Inspector que é uma carta muito forte e mudou todos os decks que usam... branco no... no formato, tanto com o Dota quanto os Monoites duas cópias de AVR Mechanic, que ele falou que é um... é um Bounce a mais, né? pro Trava Inspector pro... pro... deixa eu ver aqui... pro Quart Signifiers então é isso mas... é muito bom não é muito bom pra dar a carta advantage e duas cópias eu acho que tá bom Field Surgeon é muito bom quando tu tem muitas criaturas no campo e tu tá contra um deck que também faz muitas criaturas, como por exemplo Stomp e a Finch que tu consegue controlar melhor o jogo daí o deck fica um pouco mais control, né? como tá no nome do deck porque tu consegue controlar o... as... o combate melhor prevenindo um de dano virando uma criatura o que em grande escala junto com o Battle Street é muito forte o Journey to Nowhere uma removal muito boa que não precisa muito falar muito quando ela entra em jogo exila uma carta e... uma criatura aliás e quando ela sai de jogo tu... tu retorna a criatura pro campo bom, caso o oponente não tenha uma resposta ela é uma removal de duas manas que tira qualquer coisa um terminate praticamente terminate, mas... mas caso o oponente tenha resposta ela acaba... acaba saindo de jogo e acaba voltando a criatura o que não é muito bom bom, quatro o Core Skyfisher que também junto com o Treble Inspector é uma das... é a melhor... uma das melhores cartas do deck uma carta muito forte duas manas... manas... mais fortes do formato na minha opinião duas manas, dois, três voar e quando ela entra em jogo tu é obrigado a voltar uma permanente tua pra tua mão o que muitas vezes vai ser muito bom pra ti porque tu pode voltar uma planície pra... quando tu já baixou o terreno pra tu... baixar um terreno a mais então ela... em qualquer situação ela vai ser boa sabe? e ela é muito boa contra a Monoblue Delver contra muita coisa uma cópia de Lone Missionary tá solitário aqui fazendo de usar o nome dele e quando ele entra em jogo tu ganha quatro pontos de vida muito bom pra decks agressivos e ele é um corpo bom também pra trocar caso ele não tenha uma removal... considerável esse dois de poder aqui tu vai trocar com uma criatura 2 barra 2 por exemplo isso é muito bom quatro Squadron Hawk que também é muito bom quando ele entra em jogo tu procura por até 3 criaturas com o nome de Squadron Hawk coloca elas na mão e tu embaralha o teu deck então essa carta é muito boa nesse deck principalmente junto com a Bono Splitter e é isso aí acho que não tem muito o que falar é uma... é um card advantage muito forte muito... muito bom contra controle contra agro também dependendo da situação e é isso aí Standard Better ou Standard Beer não sei como é que pronuncia mas... enfim ele é muito... ele... como o Vinicius falou ele simplesmente ganha o jogo contra Stomp na aura praticamente se... se tu não tiver já quase morrendo tu vai ganhar do... do Stomp e se tu não tiver com o cara e contra a aura se ele não tiver baixado já todas as auras em algum bicho dele tu vai conseguir ganhar o jogo também só colocando ela em campo porque ela simplesmente ganha sozinho sabe? tipo... tu coloca ela em campo e qualquer mágica ou efeito que tu tenha que dar alvo em alguma coisa qualquer raio... journey to nowhere... qualquer coisa que tu tenha que dar alvo tu tem que dar alvo no Standard Barrier então isso é muito bom porque todos os pumps todas as coisas boas tu vai ser obrigado a colocar numa criatura do oponente é uma coisa que tu não quer fazer então essa é uma criatura muito forte aqui no formato ela é usada muito mais no sideboard mas nesse caso ele está usando no main deck como ele explicou é uma ideia do Stomp de usar cartas do sideboard no main deck bom... 3... Leocotar que muitas listas usam 4 cópias ele é uma 2-2 vigilância e quando ele morre ele volta pro campo transformado na próxima end step e quando ele vira quando ele vira a criatura zumbi preta essa criatura preta que vocês estão vendo ele vira uma 2-1 que não pode bloquear ou seja, são duas criaturas por uma é muito bom contra sacrifício muito bom contra removal e é muito bom normalmente eu vejo essa carta sendo usada como 4 cópias nos monolites mas nesse caso ele está usando 3 cópias bom... 2 cores sanctifiers que é muito bom no ultrafint contra decks que usam artefatos e encantamentos meio que auto-explicativo isso e ele... eu vou falar sobre a carta são custos de mana 3 uma branca e 2 qualquer 2 barra 13 com custos de kicker de uma mana branca se tu pagar o kicker quando ele entra no campo tu pode destruir um artefato ou encantamento alvo então esse é muito bom contra auras contra affinity enfim... e 3 cópias de battle street principalmente contra controle na minha opinião é muito bom contra controle porque tu tá... simplesmente tu tá... fazendo com que as removals do oponente sejam muito ruins a menos que ele tenha aquela que... que dê menos 2, menos 2 pra todas as criaturas com o mesmo nome aquela preta, sabe? mas... enfim... ela é muito boa contra controles em geral então eu acho que é muito boa 3 cópias do deck e... eu acredito que esse é o main deck também ele tá usando bastante terrenos 20 terrenos 3 secluded step que é uma cycle lane que no início do jogo tu pode baixar ela virada que não vai fazer muita diferença já que... o deck não é muito agro muito agressivo então... tu não tem... não perde toda coisa de baixar ela virada quase que tu esteja com poucos terrenos e no late game tu vai comprar uma carta ou seja, tu não vai querer um terreno a mais então ela é muito boa nessa... por essa... versatilidade bom... acredito que o main deck seja isso eu vou falar sobre o sideboard rapidamente que ele é bem auto-explicativo duas relíquias de progents contra qualquer deck que tenha interação com cemitério tron ub flicker essas coisas dois prosmatic strands que eu acredito que seja contra burn contra decks como o GW Auras que tu quer dar um fog digamos assim e contra... e é muito bom no combate tu consegue... com decks de... de uma... uma cor só, né? de criaturas tu consegue... ganhar um combate totalmente sabe? porque tipo, por exemplo se tu tiver contra um stomp tu... tu... bloqueia um monte de coisa dele e daí tu usa isso aqui prevendo todo o dano de fontes verdes então... ou seja, tu vai matar todas as criaturas dele e não vai morrer nenhuma tua porque tu previniu todo o dano e tu tem o flashback também que é muito... que é muito importante que tu... vira uma criatura... desvirada branca ou seja, é muito... barato... o flashback dele apesar do custo dele em si ser... meio alto então é isso o... o... o playset inteiro de core sanctifiers além dos dois no main deck tem dois no sideboard que é... bom contra... todos aqueles decks que usam artefatos e encantamentos três holy light que é o electricity branco que todas as criaturas não brancas recebem menos um, menos um até o final do turno então é muito bom entre anex de fichas e... elfos, goblins, essas coisas aí Celestial Flare que é uma... uma carta que... o jogador é obrigado a sacrificar uma criatura atacante ou bloqueadora e ela é muito boa principalmente contra... GW Auras porque... caso ele vá atacar só com uma criatura o que muitas vezes é o que acontece e tu vai simplesmente pedir pra ele sacrificar ela e... e tu vai... tu vai ganhar o jogo dessa forma assim, tu vai matar uma criatura cheia de auras no... no... equipadas, não encantadas e tu vai... tu vai destruir ela ele vai sacrificar ela destruir entre aspas né bom, a terceira cópia é o Standard Battle porque eu acredito que tu queira o mais rápido possível colocar ela em campo contra os decks que ele... que o Standard Battle é muito bom é muito bom contra Burn também principalmente contra GW Auras e Stomp no início do jogo assim... se colar ela no segundo turno tu... dificilmente vai... vai perder o jogo a menos que ele tenha uma removal pro Standard Battle Rest for the Wary o jogador Ava ganha 4 pontos de vida e no Lane Fall quando... se um terreno entrar no jogo nesse turno tu ganha 8 pontos de vida ao invés disso muito bom contra Burn contra Stomp também contra... sei lá... Red Deck Wings então duas manas ganham 8 de vida praticamente então é muito bom Lane Missionary quando entra no campo de vida tu ganha 4 pontos de vida quando ele entra no campo aliás tu ganha 4 pontos de vida que é muito bom porque tu pode voltar ele pra mão também com o Quarsky Fischer então é muito bom ter a segunda cópia no... no sideboard sendo até melhor que... que essa carta porque tu consegue voltar ela então ela é muito boa mas essa carta ela é melhor também porque tu ganha 8 pontos de vida ou seja muito mais vida mas tu não vai estar colocando nada no teu campo e também... e a última carta do sideboard é a última... é a... o... 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 playset completo do Journey to Nowhere então... quando o Journey to Nowhere vai ser bom ele vai ser muito bom então... caso tu saiba que é um deck que não vai ter como... tirar o Journey to Nowhere no... no sideboard tu coloca a quarta cópia do Journey to Nowhere e vai ter um monte de removal no teu... no teu jogo e isso vai ser muito bom bom... é isso aí... eu vou jogar 3 partidas como eu sempre faço aqui no... no coisa... e... apesar do... do Vinicius ter feito 5-0 com o deck eu não vou entrar numa liga, tá? eu vou jogar só no... Constructed Openplay e eu espero ter partidas bem competitivas pra mostrar pra vocês como que é o deck e também... falando aqui eu nunca joguei com esse deck então eu vou... ter alguma dificuldade assim pra tomar algumas decisões mas enfim... eu acho que vai ser tudo bem assim vai ser muito bom pra mostrar o deck pra vocês e... até mais! até o próximo vídeo! Falou!